Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou trazer para você aqui uma ferramenta incrível, completamente grátis, que é o plugin Superlinks que a gente acabou de lançar aqui na empresa. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixa o like nesse vídeo, deixa o like nesse vídeo, eu vou te dar uma ferramenta completamente grátis, vale o seu like. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é o Superlinks, Superlinks é um plugin de redirecionador de links, é um plugin necessário praticamente para todo afiliado iniciante. Se você já utiliza aquele plugin, famoso plugin o Pratlinks, você não vai precisar mais utilizar esse plugin, você vai poder utilizar o Superlinks, até mesmo se você já tem o Pratlinks no seu blog, você pode importar os links que você tem no Pratlinks e importar para o Superlinks. Eu pensei já nesse plugin, faz muito tempo que eu venho pensando em criar esse plugin, na verdade eu não criei, nosso programador aqui da empresa criou o Thiago, mas tem aquele meu toque, as ideias por detrás do Superlinks fui eu que direcionei o programador para criar, juntamente com algumas ideias dele e do Carlos também. Então a gente criou ali o melhor plugin de redirecionamento de links gratuito que tem no mercado hoje e eu vou mostrar para você passo a passo. Então o que a gente mudou de diferente nele? Bom, o Superlinks foi, eu pensei na hora de criar ele, na dificuldade que eu tinha com outros plugins, tá? Então tem outros plugins que tem no mercado que são um pouco pesados, o código não é limpo, traz um monte de frescura que não tem necessidade. No Superlinks vai ser adicionado só funções que realmente a pessoa precisa e não vai confundir aquele afiliado iniciante. Na versão grátis você vai poder redirecionar os seus links de boa, então eu vou mostrar para você passo a passo como fazer isso. E também você vai poder categorizar os seus links, que eu acho ali que é uma das funções mais interessantes para uma versão grátis. O que é essa categoria? Por exemplo, você vai criar seus links para o YouTube, por exemplo, aqui no YouTube. E você vai poder criar a categoria YouTube e lá você vai poder criar diversos links dentro dessa categoria. Com isso vai ficar muito simples de você acompanhar os seus links, os cliques, mensurar as métricas dele. Todos os links do YouTube vão ficar na categoria YouTube. Você vai ter seus links do blog, todos os seus links do blog você vai colocar na categoria blog. Você vai, pode colocar os links que vai no Instagram, deixar lá na categoria Instagram. Então você vai conseguir ter esse controle, isso tudo na versão gratuita. Eu vou mostrar para você agora. E também vou deixar o link para você fazer o download desse plugin logo aqui na descrição. Então vamos lá, vamos mostrar como é que vai funcionar esse plugin para você não ter problema na hora da instalação, que é super fácil, muito simples. Da configuração ali, fazer criar os links, é muito simples. Vamos para a tela do meu computador. Bom, agora aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar para você, é muito simples instalar o Superlinks, está exatamente aqui. Você vai fazer o procedimento normal de instalação de um plugin de WordPress, né? Vim em plugins, edicionar novo e buscar esse arquivo dentro do seu computador, subir ele e seguir o procedimento de ativação. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em Superlinks e você vai ter o processo de ativação aqui. Vai ter um botãozinho aqui para você ativar. Essa versão aqui já está ativa e é a versão completamente grátis. Lembrando que você pode se afiliar aqui no Superlinks e ganhar também comissão de 50% sobre a venda do plano pago do Superlinks. Tem um plano pago com muito mais funcionalidades e está todas as funcionalidades tendo mostrado aqui. O que você tem na versão grátis e o que tem na versão paga. Para você conhecer a versão grátis é só clicar nesse botão aqui. Vamos lá. Criar links. O que servem literalmente o Superlinks? Para criar links de rede de relacionamento. Aqueles links feios, vamos colocar aqui, por exemplo, da Hotmart, que você não pode compartilhar esse link, né? Então o Superlinks vem como os principais plugins para afiliados que você tem que utilizar no seu blog. Seja versão grátis, seja versão paga. Que é criar links com o seu domínio. Não compartilhar links assim. Ou até mesmo links do Bitly. O Bitly é um serviço grátis. Normalmente o afiliado, iniciante, conhece o Bitly. Mas não tem por que você utilizar o Bitly mais. Nem também o Pretlinks, que é um plugin também conhecido. Não tem mais por que. Porque o Superlinks, na versão grátis aqui, atende muito bem e melhor do que esse serviço, tá? Porque ele vai criar links com o seu domínio. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o meu domínio dessa instalação. É um domínio que eu peguei exatamente para criar links para o YouTube, tá? Para ser um domínio curto, né? E os links vão ficar melhor lá no YouTube. Mas você deve instalar somente o Superlinks no seu blog, no seu domínio principal. Porque cada link que você vai criar, ele vai levar o domínio do seu blog. Então você vai compartilhar um link no Facebook, o domínio do seu blog, barra o nome que você colocou. Ou você vai compartilhar um link no YouTube, domínio do seu blog, barra o nome que você vai colocar. Então você vai fortalecer a sua marca, a marca do seu domínio. Quanto mais links você criar aqui com o seu domínio, espalhar pela rede, nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, mais links você vai ter apontado para o seu domínio. Então você fortalece o seu domínio. Diferente se você compartilhar esse tipo de link, ou até mesmo o link do Bitly. Utilize o Superlinks para fortalecer a sua marca. E também porque ele traz alguns benefícios muito interessantes aqui na versão gratuita. Bom, aqui estão as categorias já criadas com o Superlinks. Agora nós vamos criar um link aqui. Então vamos criar um link aqui. E eu vou criar uma nova categoria para mostrar para você. A primeira coisa que você tem, você tem que categorizar os seus links. Então vamos lá. Clica aqui em categoria e dá um nome. Eu vou clicar aqui em Superlinks YouTube. Então vou colocar aqui, que é no caso para essa categoria do vídeo YouTube. Eu criei uma categoria, ele já cria a categoria aqui e você vai dar o nome para o seu link. Então vamos colocar aqui, o nome é Superlinks. Barra YouTube. O endereço que eu quero, então vou colocar aqui YouTube. Então aqui, como é que vai ficar seu link? Aqui está o seu domínio, vai ficar aparecendo. Barra o que você colocar aqui. Então nesse caso vai ficar YouTube, certo? Ou poderia ser Superlinks. Posso colocar ainda grátis. Pronto. Superlinks grátis. Aqui é o estilo de... O tipo de redirecionamento. Então aqui na versão grátis tem esse daqui, mas tranquilo, serve de boa. E aqui a URL que você vai colocar. Lembra daquela URL feia? Vou pegar o exemplo aqui do Superlinks. Que você pode se tornar um afiliado e promover o Superlinks para a sua audiência, tá? Então é um plugin novo que não tem muita gente promovendo ainda. Então você pode promover para a sua audiência com um vídeo, principalmente aqui no YouTube e um artigo no seu blog. Fica show. Vai ser fácil de rankear. Agora aqui vamos copiar esse link feio, certo? E vamos colocar ele aqui. Pronto. Você pode fazer um teste AIB, no caso sentido adicionar mais a URL, que é colocar outras versões aqui. Por exemplo, versão paga, versão grátis, e se tivesse outro link aqui para colocar. Vamos pegar aqui. Aqui eu só estou com um link. Vamos colocar aqui o recrutamento de afiliado. Não estou com o outro URL aqui, mas vamos colocar aqui. Então o que vai acontecer aqui? Quando alguém clicar, vai abrir isso aqui. Quando outra pessoa clicar de novo, vai abrir isso aqui. Fica fazendo um teste AIB ali para saber qual clica mais, mas eu vou tirar, não vou. Deixar assim, vou deixar normal. Pronto. Aqui tem outras funcionalidades, e a gente vai falar no próximo vídeo, mas são todas as versões paga. Salvar aqui. Vamos salvar. Vai mostrar aqui para você. E pronto. Olha só que legal. O superlinks. Mostra o link aqui. No caso, você pode clicar nesse botão. Copiar. Copiado. E aqui você pode colocar aonde você quiser. Fica o seu domínio, barra, o nome que você colocou. E pronto. Ele vai redirecionar para onde tem que redirecionar. No caso aqui, para a página do superlinks. Ok? Então, é exatamente isso que o superlinks faz. Categorias. Eu vou voltar aqui para as categorias. Vai criar uma categoria aqui, por exemplo, categoria superlinks, em qual você pode visitar aqui o seu links. Vai ter métrica de cliques. Aqui tem a métrica mostrando também de mais cliques. A gente vai mostrar muito mais coisas aqui futuramente. E pronto. Se caso você usa já o pretlinks. Ah, eu já uso o pretlinks. E eu tenho um monte de links. Eu tenho mil links criados no pretlinks. E agora, Fábio, como é que eu vou mudar isso aí? Ok, não tem problema. Uma vez você utilizando o pretlinks, você pode vir aqui no superlinks e importar esses links. Vai selecionar qual o plugin, pretlinks. Vai mandar ele buscar aqui. No caso, já trouxe aqui os links que tem no pretlinks. Você, se caso quiser. Ah, eu quero esse plugin, esse aqui, que está o link da Hotmart. Eu quero a categoria Hotmart. Agora, como é que eu vou criar essa categoria Hotmart? Vou clicar aqui no botão, categoria Hotmart. Pronto. E vou salvar a categoria. E agora, essa categoria vai aparecer aqui. Ó, marquei. Esse aqui eu quero na categoria Hotmart. E vou clicar. Já subi esses links aqui pra dentro do plugin, mas eu vou mostrar agora pra você. Se caso você tenha a versão paga, vai ter aqui outras formas de redirecionamento, certo? E vai clicar em importar, tá? Links inválidos, como por exemplo esse aqui. O plugin não importa. Então, eu clico em importar e ele vai importar os links do seu pretlinks. É muito simples, muito simples. Se você agora for aqui em criar, Hotmart, eu vou encontrar aqui. Não vou encontrar nada porque eu já subi, né? Aquela importação eu já fiz aqui, então não vai importar de novo. Já está aqui no superlinks. Mas vai funcionar perfeitamente pra você. Não vai excluir nenhum link do pretlinks. Depois que você fez isso, você pode desativar o pretlinks. Eu espero que você tenha gostado desse plugin. Deu um trabalhão. E a gente ainda vai trazer novas funcionalidades para o plugin. Então, deixe o like aqui nesse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você achou do plugin? Qual é a sua experiência com o plugin? O que você achou? Principalmente essa versão gratuita que está muito top. Eu sempre procurei uma forma de ter categorias. Vai ficar mais fácil. Na versão gratuita, a gente pensou em liberar isso aí. E realmente vai ser uma mão na roda. E também, principalmente, na importação. Você vai perceber que o plugin é um plugin leve, bem tranquilo. O código dele é bem otimizado, bem limpo. O profissional que fez esse criou esse plugin é top, top de mercado mesmo. Com o plugin show, muito top. Deixe seu comentário abaixo. O que você achou do superlink. E não esqueça de deixar o like e inscrever no nosso canal. Então, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Até mais.